Item 1.1, Recurso Administrativo, Interessado, Inicial do Brasil, Telecomunicações Limitadas e Telecomunicações de São Paulo, S.A. Processo nº 5350023970, de 2008, Processo em Pedido de Vista, Conselheiro Relator Jarva José Valente, trazida a deliberação na reunião do Conselho Diretor 625, de 13 de outubro de 2011, na qual foi concedida a vista ao Conselheiro Emílio Ribeiro, que teve seu prazo de vista prorrogado por 90 dias na reunião do Conselho Diretor 626, de 20 de outubro de 2011, e trouxe a deliberação na reunião do Conselho Diretor 630, de 24 de novembro de 2011, na qual foi concedida a vista ao Conselheiro João Rezende, presidente, que teve seu prazo de vista prorrogado por 60 dias na reunião do Conselho Diretor 631, de 1 de dezembro de 2011, e, ora atrás, a deliberação, com seu voto 01, 2012, do Gabinete do Conselheiro João Rezende. Bom, esse é um debate muito interessante, que iniciou na discussão sobre a aplicabilidade ou não do artigo 18 da Resolução 438, barra 2006, que eu vou lê-lo aqui, até para que as pessoas tenham uma noção do debate. Em resolução de conflitos envolvendo a patuação da VOM, que é o valor de unidade móvel, a Anatel precisará cautelarmente o valor da VOM, utilizando-se como referência o valor de até 20% superior ao maior dos VOMs das prestadoras pertencentes ao grupo detentores de poder de mercado significativo, na oferta de interlocução em rede móvel, na respectiva área do Plano Geral de Autorização do Serviço Móvel Pessoal. A Unicel, ela entrou com um recurso administrativo contra o procedimento adotado pela Comissão de Arbitragem na discussão da fixação do valor da VOM. E, liminarmente, ela pediu para que fosse aplicado, então, essa regra, que seja o maior valor da VOM em relação às prestadoras do SMP. O conselheiro Jarbas foi o relator dessa matéria. E ele negou o pleito da Unicel, alegando que o artigo 18 ainda não seria aplicável, por conta, dependeria, inclusive, da adoção do modelo de custo. E ele, o doutor Jarbas, salienta a questão de fixar, que a Anatel poderia fixar o valor da VOM, conforme o artigo 23, em casos de resolução de conflitos envolvendo a pactuação. A condutora Emília, ao pedir vista, ela pediu vista do processo do conselheiro Jarbas, ela apresentou um entendimento diverso do conselheiro, alegando de que o artigo 18 teria aplicabilidade imediata. na discussão, principalmente, dizendo da questão da simetria regulatória entre entrantes e empresas já constituídas no mercado. Eu pedi vista do processo, remeti para a procuradoria jurídica, para a procuradoria da Anatel, que, em razão dessa dúvida entre aplicabilidade ou não, ou a discussão do modelo de custo para definir esse valor. No parecer, no parecer da procuradoria, ela defendeu de que o artigo 18, o capo do artigo 18, é aplicável imediatamente. Ou seja, ele é aplicável, prevendo aí, então, uma simetria regulatória entre entrantes e outras empresas, ou empresas que estariam abaixo de 20% do mercado do serviço de imóvel pessoal, que seria aquelas empresas que não teriam poder de mercado. Nesse caso, hoje, teríamos, basicamente, três empresas, né? A EU, a Cercontel, a CTBC e também, talvez, a Nextel, né? Que poderia estar pleiteando essa remuneração maior em ligações que vão para a sua rede. Bom, nesse caso, em consonância com o parecer da procuradoria, eu estou acompanhando, então, a posição da procuradoria nesse debate e, evidentemente, nesse caso, acompanhando o voto da doutora Emília. Mas, coloco que o debate trazido pelo conselheiro Jarvas é muito importante, de fato, em relação à questão do modelo de custo. É que nós vamos ter uma ideia mais fina, uma sugestão mais fina da discussão sobre remuneração de rede, custo. E nós pretendemos, o modelo de custo está contratado, eu acho que em 2013 a gente já terá condições de trabalhar com o modelo de custo para a definição desses preços e tarifas, em relação à interconexão e outros elementos importantes do custo. Então, portanto, eu entendo também, nesse caso, acompanhando a procuradoria, de que o artigo 18 tem aplicabilidade imediata. Ou seja, e, evidentemente, nos votos do pedido de vista da doutora Emília, as empresas terão que, evidentemente, enviar a correspondência para a comissão de arbitragem, solicitando esse valor. Evidentemente, que será precedido de uma análise desse processo. Não significa que as empresas terão 20% a mais, quer dizer, imediato, de aplicação imediata. Terá que recorrer à comissão de arbitragem. Então, exposto isso, eu concluo no sentido de conhecer o recurso administrativo interposto pela Unicel, para dar ele um provimento parcial nos termos do voto número 128, barra 2001, da conselheira Emília Ribeiro. E eu acho que a doutora Emília votou nesse processo, então eu estou acompanhando integralmente o voto dela, até para não ter divergência de coro, né? O problema de que o meu voto está acompanhando integralmente o voto da doutora Emília. Então, nós estamos agora em debate. Bom, presidente, eu, tendo a preocupação também da Procuradoria, da conselheira Emília, como se diz, o legislador, quando formou uma lei, ou o regulador, quando formou um regulamento, ele tem algumas intenções. Muitas vezes, aquele que escreve o regulamento, escreve a lei, depois diz que a lei, a letra é morta, né? O regulamento depois é morto, cabe várias interpretações. E aí, por isso, tem o Supremo Tribunal Federal, para discutir as questões, e aqui na Anatel, nós, conselheiros, para deliberarmos a Procuradoria contra os entendimentos da regulação vigente. Na época, quando nós fizemos esse regulamento, em função do modelo de negócio, tanto do SMP quanto do STFC, a gente entendeu que o STFC, sim, era de imediato, pela composição, pela estruturação que aí tem, mas o SMP não fruto da estruturação do modelo de negócio do SMP para o futuro. Na minha análise, não tinha sido muito claro com relação a esses pontos, e eu deixei mais implícito que explícito, e agora eu preparei uma análise complementar, que eu distribui já a todos os conselheiros, que eu destaco a visão que tinha na época, e também a visão que continua tendo hoje. A Comissão de Habitagem entendeu, as três áreas técnicas nesse sentido, eu também fui na mesma linha deles, e hoje eu mantenho a posição original. Seu Cassio. Oi. Se apertou o termo em mim, seu Cassio. Ah, desculpa. Cassio é a sua palavra. Aí eu mantenho a minha posição, porque que, no nosso entendimento, era melhor guardar um modelo de curso, para a gente ter uma segurança maior quanto à necessidade de uma entrante num PMS ter uma remuneração maior do que as atuais. Então, essa é a minha posição. Obrigado. Continuando o debate? Votação, então. Fechada? Eu vou acompanhar o voto da conselheira Emília Ribeiro. Também acompanho o voto da relatora. O voto da doutora Emília. A Emília é... O relator é o já. É divergente. Então, acompanho a divergência inaugurada pela conselheira Emília Ribeiro. Então, o item 1.1, Recurso Administrativo Unicial do Brasil. Nós estamos conhecendo o recurso administrativo que foi posto pelo Unicial para o mérito de negar ele, para dar provimento parcial nos termos do voto 128, barra 2011, no gabinete da conselheira Emília Ribeiro. Enriquei Comunicato Unicial do Brasil, Obrigado.